Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne, Real Máquinas Estil, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac Estamos aqui com o Diego, que é responsável pela Impacto Segurança Patrimonial e a Impacto é a empresa que está cuidando de toda a segurança aqui do parque, que é muito importante, né? Um evento que a gente vê que tem muita tranquilidade, né Diego? Não temos nenhuma ocorrência mais grave, nada, né? Até o momento Bom dia, sem ocorrências graves, né? É um ambiente mais familiar, então é difícil de ocorrer alguma situação Agora nós estamos aqui no horário do meio-dia, que é um horário especial e olha o que o Diego está preparando para a equipe dele aqui agora É uma maravilha ou não é? Esse aqui é o clássico costelão, janela, como é que é? Costelão e janela, é isso, Diego? Isso, a gente vai oferecer aos nossos colaboradores que trabalharam com o nosso rodeio, que nos ajudou aí para transcorrer esse tudo nos conformes Vocês estão em quantos colaboradores aqui? Qual é o tamanho da equipe da Impacto aqui presente no rodeio, Diego? A totalidade do evento são 30 de segurança, né? Só que durante esses 30 são escalados Tá certo, vai se dividindo o pessoal para trabalhar, fica coberto sempre, toda hora, todo momento Sempre tem gente para fazer a segurança local Maravilha, esse é o Diego da Impacto Segurança Patrimonial, que está aqui no rodeio, trazendo toda a segurança Hoje ainda é domingo, pessoal, traga a família, traga a sua mãe, traga as crianças, que segurança aqui no parque não falta Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos O seu melhor amigo vai amar Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos Zoológios